Boa nesse momento final, o cara começa muito bem, vai armando, siga, pancada pra todo lado, o Hewza apenas aceitou-se. 2x0, tá bem tranquilo, caramba que GP inusitado, hein. Nossa, que bom a opção do C. Down, C. E é isso, o C já. Pra se despedir. O próximo ele não aguenta não, hein. Vai estar banhando bem, essa orb rotaciona agora pra suas gauntlets, vai fazer a punição, aproveita que o Lorde estava sem GraftKill, isso e como aproveita, hein. Tem leitura ainda, vai estendendo, Mackie. O Mc, Mc, Mc não para. Boa, a Dodge tem a hitbox, né. Olha o perigo, olha o perigo, meu Deus. Ixi, pode crescer. Tá lá, tá feito. O Mackie vai ficando sem espaço, dá o troll pra abrir um pouco, consegue retornar para os recursos, mas já sai de damage, e o downlight pro downlight. Eu tronei o Gionics? Veio, 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 essa janela que eu peguei aí foi uma janela assim, mais recente, de alguns meses pra cá, entendeu. Passou, que sequência. Meu Deus. Vai ser vindo. Tipo de damage aí dessa, desse personagem do Kaina, de modo geral, é bem difícil de dar. O Power vai controlando bem, e o recovery... Consegue dominar bem. Ai, te vai controlando, o Kaina tá com poucos recursos, é neutralzinho. Tente perfeições sempre do Kaina, de opções, né. E ai, volta disso... Limite... Tudo bem, o Kaina pode, ele tá aí com a lambuja toda de vantagem. Acabou errando esse downlight, o Power aproveita demais. Bem realista. Mas é similar ao que a gente viu também no... No Trega Primeir, né. É verdade, é verdade. Mas foi o Power de Rayman, se não me engano, né. Foi, foi. Tava inspiradíssimo. Nossa, esse é o GP. Cara, que profundidade, olha isso. É isso. Acabando hits bem singelos aí, digamos, e na construção de dano tá ficando atrás desse tipo, contra o Yus. Ih, pegou a dodge. É indominante, inclusive. Muito bom. Ó, vai descendo. Nossa. Agora sim um bom ser. Lopes é neutral sig. Ó, boa. Yus. Dá o troll. Ih, caraca. Achei uma boa entrada. Tenta emendar pra esse GP. Olha o ser em que profundidade. Fica no setup muito favorável pro GP. É uma situação... Terminói pro Kai. Tem uma calma. Aquela bola de neve que foi só crescendo, né. E olha aí, rapaz. Vai ver play. Esse sig sem falso, Fiend, hein. Lores tá sempre parado. Vai ponendo tudo. Vai acompanhando agora. Um cara de lance off stage. Acabertando esse GP, mas bota... Não, mas já conseguiu igualar totalmente o jogo, Lores, né. Ah, já. Agora é realmente quem consegue achar essa finalização antes. Ih, é Lores, hein. E consegue emendar pra... E darei recovery. Tomou com o Neutral War. Ó, vai tentando responder nesses 10 agora de Spear. Ó, ótimo ser. Não vai botar não, hein. Bota nada! Tem uma da um signo. Tem que tocar com ele, sabe? Tem que tocar com ele. Ih, o DER. Perigoso, hein. Tentou bem a jogada no... Vai deixando muito. Vai somando bastante dano. Yusk. Um pouquinho, um pouquinho. Ih. Pega a leitura. Hum. Ótimo o DER do Wesley, hein. Aproveita que ele tá sem dodge. Lores. Boa abertura ali. Ele na punição do... Falski. Bonda do Light. Se protege. Side Light. Vai dar um SIG. Toma muito dano. Igual a situação. Wesley vai... Pode desmachar aí. Vamos ver. Ixi. Vai na punição. Não. E o Wesley vai crescendo de montão, hein. De montão. Sendo... Assaltada. É a carretada de Battle Boots, a nova aí que o Wesley tá trabalhando agora. Nossa, o IGP é isso. Nossa, grande jogada do Lopes. Excelente. É a chance que ele tem pra se recuperar. Já colocou o dano e olha a finalização. A Vitoria, mas foi difícil. Ai, ai, ai. Tá cobrando bem. Nossa, foi tirando recurso e não, ontem quase que... Não, 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 não. Não, não, não. Ah, eu não acredito nisso. Algo de errado. Algo de errado. Eu preciso ser mexido, com certeza. Entende, agora nos seus momentos aí decisivos e eu sou que mais uma vez, garante... Decisivo. Quem vai conseguir o hit da finalização? É hit final. Ninguém quer arriscar. Pode ser 3-0 do Kaina. Essa é a questão. Cara, tá lá. Vantagem. Bem à frente e bem confortável nesse jogo. Não para de bater. Meu Deus. E que confirmação. Cara, ele é o território dele, cara. O cachorro tentando invadir aí, cara. É difícil, é difícil, né? Você é melhor do que ninguém sabe, né, Marcelo? O que que ele dá? Cara, aí tá bom. Nossa, que jogador. Olha o saco. Ele não para. Meu Deus. Calma aí. A construção de dentro do saco tá incrível. Tem nem o que dizer. É fácil. É o personagem, cara. É o personagem. Muda muito, né? Nossa. Dá uma sugestão pro Brawlhalla aí de poder personalizar e sigues, né? Quando tiver versão em frente. E dá lixo. Só que ele cai, não querem atacar. Com uma denteira já bem grande com dano construído aqui, tá? Difícil, hein? Exato. Olha isso, né? É a confirmação mesmo de bater. É momento decisivo. Tem outro Hammer esperando por ele. Oh, Wesley. Boa reação do Wesley. É. Olha. Finalizada. Resolveu insistir no Machado. Faltam poucos hits. Muito pouco não finaliza, mas ele vai adiante. Oh. Sinceramente. Nossa, mas o Kyra vai entupindo o cenário de bola de fogo. Caramba. E aí? Como é que... Ai! Tá jogando bem aí essa estoque final. Apesar de toda desvantagem. Ele vai desfazendo aos poucos. E olha essa jogada. Ai! No combo de SIG, meu bem! Com isso, o Kyra tá um jogo de conseguir o reset. Luz vai colocando uma boa instrução de roguer. Cara! Um truque, né? Não. Luz tá adaptando muito bem. Olha que domínio, cara. Ele... Arruinou a partida pro Kyra. Não tocou no chão, hein? Não tocou, não tocou. Não tocou nesse momento final. O Kyra começa muito bem. Vai armando. SIG e a pancada pra todo lado. O Ryus apenas aceitou. Kyra jogando com tanta intensidade. Então... A gente já vê aqueles momentos... Então, a gente já vê aqueles momentos explosivos de terra. Mas de um mico. Se uma coisa não funciona, ele tem ali um pit atleto de outras opções. Exatamente. Nossa, olha a malícia! Olha a jogada! Que queim! Realmente fosse mais frequente do que o Gidinho, inclusive. Exato. Nossa! E o cara já volta aí com essa neutral sig. E aquela pesadinha... Conhecimento. Conhecimento. Ó, muito bom. O Kyra pra fechar esse jogo, não. Tão terninhas aí, vamo sendo acesas. Kyra quer iluminar aí o caminho da vitória. Opa! Boa, neutral sig. Isso aí. Isso aí pra... É bem específico. Realmente aí o... Bom, tem um satellite garantido e... Nossa! Tá gampado. É isso. Que coisa padrão. É. Crescent. Isso aí da nossa mãe. Então tá pegando meu filho. Tchau! Tchau!